Da união de uma ideia ao desejo de melhorar a vida e os negócios, surge uma missão. Uma intenção verdadeira de gerar impacto no mercado por meio de qualidade em produtos e serviços, comprometimento com o cliente e estrutura operacional de ponta. Tudo isso para fazer a diferença onde quer que nosso trabalho chegue. E ele vai longe. Desde o início, lá em 1982, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, com a fabricação de calhas para chuva e peças especiais para residências e empresas, muita coisa mudou. Para melhor. Assim, com a evolução constante de quem se dedica todos os dias à inovação, o grupo Metalnox cresceu e expandiu-se para novos mercados. Hoje, somos reconhecidos em todo o Brasil pela comercialização de ferragens para móveis, produtos para personalização e vidros planos. Três grandes empresas que nos fazem chegar em todos os cantos do país. A Metalnox Ferragens desenvolve e comercializa ferragens e puxadores para móveis e se destaca pela qualidade dos produtos e o melhor custo-benefício para os clientes. Não é à toa que é uma das maiores marcas no seu segmento. A Metalnox Personalizáveis é nossa marca de produtos para personalização, reconhecida pelo pioneirismo e liberança no segmento, com uma linha completa de mais de 500 itens nacionais e importados, como canecas, squeezes, vestuário e itens de uso pessoal e decoração. A JJI Vidros é uma empresa de distribuição de lâminas de vidros planos, espelhos e perfis de alumínio para esquadrias nas regiões norte e nordeste do Brasil. Possui uma área operacional de mais de 8 mil metros quadrados, além de uma equipe qualificada para entregar aos clientes produtos com segurança e agilidade. Foco no resultado, disciplina, simplicidade, valorização das pessoas e inovação. Valores tão claros que refletem nos resultados da companhia. Hoje, contamos com mais de 2.500 produtos comercializados, graças ao esforço de quase 200 colaboradores distribuídos em três plantas. Movimentamos anualmente mais de 600 containers e temos um crescimento médio anual de 40% em cada unidade de negócio. Números que trazem segurança e fazem com que mais de 20 mil clientes e quase 100 fornecedores de 11 países confiem em nosso trabalho e nos coloquem em uma posição de referência no mercado. Mas isso é apenas o começo. O que for preciso para melhorar a vida e os negócios de nossos clientes, a gente alcança. Grupo Metalnox 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 Grupo Metalco Grupo Metalco